E com o Antônio Esfilho, você começou como um ator de centro, como você mesmo define. Agora, para quem não é familiarizado com o linguajar teatral, o que é um ator de centro? O ator de centro, na realidade, é aquele ator que tem possibilidade de fazer vários personagens. E ele é direcionado para ser um excelente coadjuvante. Por exemplo, você precisaria de três atores, então o ator de centro é o que substitui esses três a um. Então, todas as vezes falam, bota a mela para fazer, eu falo, não, mas daí eu vou ter que chamar três para colocar. E isso é uma grande escola. Esse foi, eu falo assim, o ato mais generoso do Antunes comigo, porque ele não teve pressa de me colocar para protagonizar nenhum espetáculo. Eu lembrei quatro anos, aprendendo a coadjuvar e aprendendo a servir dentro desse posto de ator de centro. Eu digo, protagonizar é muito fácil a partir do momento que você tem bons coadjuvantes. Se você tem bons coadjuvantes, eles preparam a cena de uma tal forma que o protagonista não precisa fazer nada. Eles entregam na mão. Eu falo que é mais difícil você ser um excelente coadjuvante do que um protagonista. Bom, mas aí um pouco mais tarde você faz o seu primeiro protagonista. Foi no Paraíso do Zona Norte, adaptado da obra do Nelson Rodrigues. E essa passagem de ator de centro para finalmente ser um protagonista? O Zona Norte foi uma consequência, justamente esse tempo que o Antunes deu, foi um momento também de crise do grupo. Ele precisava escapar de uma amarra que ele criou com a estética do Macunaíma. Seria aquela coisa, palco liso, limpo, os grupos cruzando, aquela coisa sem cenografia. A cenografia era os elementos, era o corpo do ator, eram objetos, era um jornal. E isso foi acompanhando ele por muito tempo. O Matraga que foi, que eu entrei, o primeiro espetáculo de estreia em São Paulo foi a vez de Augusto Matraga. Com o Raul fazendo, o Matraga. Ainda tinha esse grupo, mas existia alguma coisa que eu só fui descobrir na França, ou quando o espetáculo viajou para o Canadá, que é onde o Antunes virou o poeta da cena. Porque o teatro estava num momento de muita tecnologia e o mundo estava cansado da tecnologia. Então quando chega um teatro, por onde o ator é o cenário, onde o ator é a coisa, o teatro voltou a respirar no mundo, em todos os... Então o que aconteceu? Mas mesmo assim, o Antunes estava amarrado. Então ele quis romper. Então ele desarticulou o grupo todo. Inclusive eu, fui embora. Daí ele ligou para mim, outro dia falou, escuta, você não vem... Eu falei, Antunes, eu sou o grupo. O grupo foi embora, eu fui embora. Ah, tá, mas você está disposto a começar um processo novo e tal? Eu falei assim, claro, eu estou. Eu vim para São Paulo para fazer isso. E daí a gente começou, porque para ele mudar essa estética, ele não conseguiria mudar sozinho. Ele precisava mudar o ator. Tem que ter a matéria-prima ali, né? Exatamente, se ele não tivesse atores com disponibilidade para decodificar aquela loucura, ou aquelas imagens que ele tinha, e você ter a nossa função era tornar concreto isso. Passar para o nosso corpo aquelas ideias malucas que ele tinha na cabeça. E foi nesse momento que ele começou a refazer o CPT, o grupo Macunaíma. O que ele precisava era dessa disposição para um novo, que ele não sabia bem o que era. Então ele foi radicalizando coisas que eram exercícios, se tornou expressão, que era o desequilíbrio. Nós fazíamos o espetáculo todo como se fosse uma bolha, e a gente estava dentro dessa bolha. O tempo inteiro nesse estado. E foi aí que eu comecei a fazer, que foi o meu primeiro protagonista. Foi, na realidade, que é onde me firmou como ator protagonista em São Paulo. Você ganhou o prêmio Shell, inclusive. Sim, eu ganhei o prêmio Shell, eu ganhei o prêmio... Que ainda tinha ressuscitado o prêmio aquele da França, Air France, Mulher. Teve algumas premiações em cima, é que depois foi se misturando esses prêmios, na realidade. Eu também não tenho como memória. Mas isso foi um lançamento. Sim. Foi o meu lançamento, e é como era um jovem que estava vindo, que depois, na realidade, vieram mais outros jovens, e que precisava ser acentuado nessa chegada. Então, também a crítica, tudo isso foi bastante generosa. Então, também a crítica, tudo isso foi muito interessante.